Parapapá Sentir a tua pele com a minha boca É toda gostosa, é maravilhosa, é minha delícia Me deixa maluco com teu fucu, fucu, com teu fuzoe Hoje eu te devoro, minha linda, meu bebê Ei, 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 hoje eu vou prender você Ei, 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 o meu instinto animal Ei, 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 não vai ter como se esconder Ei, 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 porque eu me chamo louco Ei, 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 hoje eu vou prender você Ei, 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 com meu instinto animal Ei, 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 não vai ter como se esconder Ei, 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 porque eu me chamo louco mal Sou perigoso, se correr o lobo pega E se ficar o lobo devora você Sou perigoso, se correr o lobo pega E se ficar o lobo devora você Parapapá Eu adoro sentir a tua pele com a minha força É toda gostosa, é maravilhosa, é minha delícia Me deixa maluco com teu fucu, 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 fuzoe Hoje eu te devoro, minha linda, meu bebê Ei, 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 hoje eu vou prender você Ei, 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 com meu instinto animal Ei, 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 não vai ter como se esconder Ei, 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 porque eu me chamo louco mal Ei, 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 hoje eu vou prender você Ei, 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 com meu instinto animal Ei, 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 não vai ter como se esconder Ei, 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 porque eu me chamo louco mal Sou perigoso, se correr o lobo, pegue se ficar o lobo, tem fora você Sou perigoso, se correr o lobo, pegue se ficar o lobo, tem fora você Papi, parafapara, papi, parafapara, meu amor Lobo Mel Papi, parafapara, meu amor